Hoje é hora de uma sessão de maquiagem e penteado com as cores do arco-íris! Quer ver o resultado? Aperta o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Alex! Olá, Lily! Que legal! Vejo que vocês estão brincando com maquiagem de novo! Mas, Lily, você não parece muito feliz com o resultado, não é mesmo? Ah, entendi! Você queria brincar de maquiagem de arco-íris? E além de fazer sua maquiagem, também fizermos seu cabelo e pintarmos ele! Não fica tão triste, Lily! E o Alex não fez um trabalho tão ruim! A base, o blush e os cílios ficaram bem aplicados! Teremos que fazer apenas as pálpebras e os lábios! Qual é a cor da sombra que você quer? Uau! E tem glitter! Que legal! É hora de usar batom! Acho que a cor vermelha será perfeita pra atrair a atenção! Terminamos com o seu rosto, Lily! Você está majestosa! Mas algo precisa ser feito com esse cabelo! Acho que seria melhor usar nossa máquina de moldagem! Mas primeiro, vamos tirar suas tranças! Não queremos que elas enrosquem na máquina! E não se esqueçam do mais importante! O glitter arco-íris! Acho que foi por aqui! Sim! Vamos ver se esse truque funciona! Mal posso esperar pra ver o resultado! Acho que já acabou! Uau! Você está fantástica, Lily! Você chama muito a atenção! Quer usar maquiagem? Mas certamente o que você realmente quer é... Criar um novo visual pra você! Você vai ver, Alex! Com a fórmula da tintura arco-íris com glitter... Você vai ter um penteado irresistível! Vamos ver o resultado! Uau! Você está ótimo, Alex! É uma pena que você não tenha um terno que combine! Isso seria fabuloso! Uau, pessoal! Parece que vocês escolheram a roupa errada! Mas ainda estão ótimos! Olá, Lily! Olá, Kira! Pelo que vejo, vocês já estão preparadas para a primeira aula de balé deste curso! Opa! Mas... O que você tem, Kira? Você deveria estar muito feliz! Ah, entendo! Já que a Lily tem uma roupa nova, você também quer uma, certo? Isso não me surpreende! É que o novo visual da Lily é super colorido! Que tal olharmos no armário pra ver se temos um pra você? Também podemos te maquiar! Ótimo! Não vamos perder tempo que as aulas de balé já vão começar! Pronta pra se tornar uma dançarina do arco-íris? Vamos ver o que temos no armário! Uau! Esse último! São roupas cheias de cor! Vamos começar com o maiô! Agora vamos colocar o tutu, que com certeza é a sua peça de roupa preferida! Também tem glitter, como você gosta! Olha! Com essas polainas, você pode dançar em qualquer lugar! Mas pra finalizar seu visual de balé de arco-íris, precisamos de um pouco de maquiagem! Vamos ao salão de beleza! Pronta pra sua mudança no visual! A primeira coisa será colocar uma base! Você já sabe o que tem que fazer, né Kira? Muito bem! De olhos fechados pra não entrar maquiagem! Agora vamos colocar a sombra em você! Mas como queremos que seja arco-íris, vamos precisar mergulhá-lo em todas as cores! Primeiro um olho e depois o outro! Perfeito! E um lindo gatinho não pode ficar sem o rímel! Dessa forma seus cílios ficarão longos e muito mais cheios! Você quer um pouco de batom? Eu não imaginava! Você está incrível! Mas eu ainda tenho uma última surpresa! Acho que tenho aqui... Uma tiara de princesa! Você vai ser a gatinha dançante mais bonita do Tum Tum! Calma, Lily! Aqui, eu também tenho uma tiara pra você! Vocês estão prontas para o primeiro dia da aula de balé! Olá, meninas! Esse mês comemoramos o dia do arco-íris! Hoje vamos brincar para transformar vocês em patinadoras de arco-íris! Vocês vão ver que roupas lindas eu fiz pra vocês! Vocês estão prontas pra começar! Pra ser uma patinadora de arco-íris... Patins como estes! Uau, você está incrível, Lily! Você até brilha! Você verá quando vir a Lily! Está maravilhosa! Vamos ver o que temos pra você no armário! Que bom! Você combinará perfeitamente com ela! A primeira coisa será calçar umas meias como essas daqui! E pra parte de cima usamos um coração que representa o amor cheio de cor! Você não ama esse tutu? Sim, ficou ótimo! Você já está começando a parecer uma patinadora arco-íris! Mas para as patas dianteiras você precisará de luvas como essas! E, claro, os seus patins! Uau, você está incrível! Lily vai ficar surpresa ao ver você! Meninas, agora vocês podem patinar como as patinadoras do arco-íris! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! O verão está chegando! Mas vejo que vocês já se anteciparam! Ops! Mas agora que vejo isso, não podemos ir à praia vestidos assim! Suas roupas estão gastas e rasgadas! Acho melhor termos um novo visual de verão! Vocês gostam? Quem quer começar? Brilhante! Lily será a primeira! Este ano vamos começar com o penteado! Está bem? Vamos lá! A primeira coisa será remover as tranças! Então podemos trabalhar este cabelo em você! Como é verão, vai fazer muito calor! Então vou cortar o cabelo! Mas para não perder volume, vamos pentear um pouco ele! Viu? Muito melhor! Pelo que vejo, você quer diminuir ainda mais o penteado! Ótimo! Vou raspar um dos lados! Preparada? Vai ficar ótimo em você! Uau! Você está incrível! Ok! Você também quer pintar? Isso é um sim! Primeiro vamos usar essas três lindas cores! Mas para ter todas as cores do arco-íris, também teremos que usar esses pentes com tinta! Feito! Já temos o penteado pronto! Vamos com o maior! Existe algum que chama a sua atenção? Não tinha dúvida de que este seria o que você escolheria! Agora, Lily, você está pronta! Pronta para começar! Que tipo de penteado você quer usar? Que boa ideia! Para começar, precisamos esticar o pelo! Assim conseguiremos esticar o seu cabelo o suficiente para poder trabalhar com ele! Agora vamos preparar os dois laços... E também as tranças, para que não caiam para os lados e você não passe calor na praia! Isso sim! Precisamos segurá-los com este par de elásticos! É hora de colorir! Nesse caso, vou usar um spray de arco-íris! Feche os olhos, Kira! Uau! Você está ótima, Kira! Vamos escolher o seu maiô! Acho que o melhor a fazer é usar um maiô que combina com o penteado! Esse é perfeito! Chegou o momento! Vamos à praia! Meninas, aproveitem o verão! Olá, meninas! Vocês ainda não estão prontas para a festa do arco-íris? Acho que Kira não está convencida com o resultado! Não se preocupa, Kira! Hoje eu tenho uma surpresa incrível! Os pentes mágicos do Tum Tum! Passando apenas por uma mecha do cabelo, podemos tingi-lo! Dessa forma, levará menos tempo para nos prepararmos para a festa! Vamos lá? Vejo que você já começou com o cabelo! Ah, você está maravilhosa! Mas agora, vamos dar o toque final com nossos pentes mágicos! Como é uma festa com tema arco-íris, usaremos os seis pentes que temos! Como a base do seu cabelo é rosa, vamos garantir que você tenha todas as cores do arco-íris no seu cabelo! Você está ótima, Lily! Você está muito linda! Então, agora é hora de se vestir! Este bode preto vai ajudar o seu cabelo a se destacar! E com esta saia, ninguém vai duvidar de qual festa você vai! Finalmente, com estes sapatinhos você pode dançar o quanto quiser! Você está pronta, Lily! Uau, Kira! Sim, você levou isso a sério! Mas, vamos dar o toque final nesse cabelo com nossos pentes mágicos! Primeiro, faremos mechas com as cores vermelho, laranja e amarelo! Quais são as cores quentes do arco-íris? E agora, vamos usar as cores verde, azul e roxo para poder completar toda a gama de cores que você precisar! Pronto! Vamos com a sua roupa! Este bode vai permitir que você se sinta confortável! Finalmente, vamos colocar estes sapatos tão bonitos em você! Você está linda, Kira! Vocês, meninas, estão maravilhosas! Vocês serão o centro das atenções na festa de arco-íris da Tum Tum! Olá, Kira! Na roleta de fantasia de hoje, temos quatro personagens de My Little Pony! Temos Princesa Celestia, Flash Sentry, Heritage e Princesa Luna! De quem você gostaria de se vestir, Kira? Que legal! Da Princesa Celestia! Vamos ver se você tem sorte! E vocês, sabem de quais pôneis a Kira já se vestiu? Escreve nos comentários! Que nervoso! Uau! Que sorte, Kira! Você tirou o que você queria! Vamos começar com a transformação! Está tudo pronto para se vestir como o pônei mais importante de Equestria! A Princesa Celestia é a governante de Equestria! E desempenha um papel muito importante! Primeiro, vamos colocar o chifre de unicórnio em você! É claro, porque você é um alicórnio! Isso significa que você tem um chifre e asas! E como uma boa princesa que é, vai precisar de um colar de ouro! É muito lindo! Adorei! Também vamos colocar a coroa em você, que vai combinar com o seu colar! E olha, os dois têm uma pedra roxa! Por fim, vamos dar a você a Cute Mar! Como eu disse antes, a Princesa Celestia é muito importante! Ela é a encarregada de levantar e abaixar o sol! Quer que coloquemos para ver o que acontece? Eu amo a magia da sua juba! Ah não, Kira! Você viu que horas são? É hora de dizer à Princesa Luna para esconder o sol e colocar a lua em Equestria! Olá, Lily! Olá, Kira! Uau! Vocês duas são Rainbow Dash de My Little Pony! Ah! Olá, Ruby! Você também está aqui! Ah, mas Ruby, você não tem fantasia! Tudo bem, tive uma ideia! Podemos transformá-la em Rainbow Dash também! Podemos pintar o seu cabelo... E algumas asas tão legais quanto essas! Brilhante! E você? Que pônei gostaria que vestissem Lily, Kira e Ruby? Escreve nos comentários! Vamos, Ruby! Vamos começar! Primeiro vamos abrir o armário para ver se tem as cores que precisamos! Sim! Aqui está tudo! Vamos começar mudando a cor do seu cabelo! Como você fica linda de azul! Agora é hora de alongar um pouco essa juba! Você quer que eu penteie seu cabelo de coelho? Rainbow Dash tem cabelo comprido para que você possa ver bem as cores do arco-íris! Pronto! Eu já penteei seu cabelo! Você está muito bonita! Por fim, vamos tingir você com este spray multicolorido! Você tem que fechar os olhos de novo... Muito bem! Você pode abri-los agora! Ficou ótimo! O que você acha do seu novo visual? E aí, Ruby? Ah, claro! Ainda falta um elemento muito importante no seu traje! É a Cute Mark da Rainbow Dash! Olha, tem a forma de um arco-íris! É mágico! Agora você é o verdadeiro Rainbow Dash! Corra! Vamos mostrar para Lily e Kira! Que lindo! Vocês parecem irmãs trigêmeas! Lily e Kira, vocês têm que ensinar Ruby a usar as asas para voar! Assim que se faz! Você tem que se concentrar muito! Ruby, é a sua vez! Muito bem! Você conseguiu! Agora vocês podem remover as nuvens de Pony Vine juntos! Olá, Kira! Oh! Por que você está triste hoje? É porque está sozinha em casa? Não se preocupa! Alex, Lily e os outros chegarão do supermercado em breve! E se quiser, posso contar uma história enquanto esperamos! Vamos ver sobre o que a história pode ser! Ah! Que imaginação você tem, Kira! Podemos criar uma história chamada A Princesa Arco-Íris! Também posso disfarçar você como o personagem principal enquanto conto a história! Ótimo! Estamos indo para o salão de beleza! Era uma vez uma princesa gatinha chamada Kira! Que vivia em um castelo sustentado pelas nuvens! A princesa Kira adorava viver nas nuvens! Mas ela também queria poder correr na grama, ver o mar e muitas outras coisas que só poderiam ser feitas na terra! Além disso, os gatinhos que vivem nas nuvens têm as patas muito sensíveis e é doloroso para eles andar no chão! Disse seu pai, o rei! Mas a princesa das nuvens, Kira, teve uma ideia! Ela iria oferecer dinheiro a qualquer pessoa que conseguisse encontrar uma maneira de descer a terra! Mas quando o rei descobriu o plano dela, ordenou que o castelo fosse fechado para que ninguém pudesse sair dele! A princesa Kira ficou triste, tanto que começou a chover sem parar no reino das nuvens, que estava se afundando pouco a pouco! Um dia o rei, que não podia ver sua princesa sofrer dessa forma, mudou de ideia! Ele decidiu organizar uma festa em que todos os inventores do reino pudessem apresentar suas invenções para que Kira descesse à terra! Mas nenhuma delas funcionou e Kira ainda estava triste! Felizmente, um pouco antes do fim da festa, uma menina se aproximou do rei e disse... Sua majestade, sei da tristeza da princesa por não descer à terra e acho que tenho a solução! Você só precisa confiar que o sol sai mesmo quando chove! Mas o rei não entendeu o que ela quis dizer e a expulsou do castelo por ser um incômodo! A princesa Kira se lembrou das palavras da menina e confiou que o sol nasceria! E quando isso aconteceu, o primeiro arco-íris da história foi criado! E descendo por ele, a princesa Kira pôde visitar a terra e o mar! Assim, a partir daquele dia, todos a conheciam como Kira, a princesa do arco-íris! Você gostou da história? Que bom! E Alex, Lily e os outros chegaram! Eles vão ficar muito surpresos! Olá, Kira! Olá, Max! Oh, vejo que estão ficando com sono! Mas vocês já jantaram? Bem, não podemos dormir de estômago vazio! O que vocês acham se prepararmos algumas deliciosas mamadeiras com sabor? Brilhante! Nós vamos para a cozinha! Aqui eu tenho as mamadeiras com leite morno pra vocês não terem que esperar! Então agora podemos escolher os sabores! Quais frutas você quer usar, Kira? Morangos e kiwis! Que ótimo! Bem, colocamos alguns pedaços de morango na primeira mamadeira de Kira! E agora, um pouco de kiwi no segundo! É a sua vez, Max! Laranjas e amoras! Que legal! Adicionamos alguns pedaços de laranja para a primeira mamadeira do Max! E algumas amoras para a segunda! Agora é a nossa vez de batê-las! Por isso temos que ter cuidado! Eu não quero que caia pra fora! Vocês viram como a cor muda? Isso acontece porque misturando o branco do leite com o vermelho dos morangos, temos uma mamadeira rosa! Vamos ver que cor conseguimos com os kiwis! Que legal! Misturando o branco do leite com o verde do kiwi, temos uma mamadeira verde claro! Vamos com o Max! Nesse caso, como a fruta que Max escolheu é laranja, temos uma mamadeira laranja clara! Por outro lado, misturando o branco com amoras roxas, ficamos com uma mamadeira lilás! Agora é hora de tapar as mamadeiras pra levar e comprovar como estão deliciosas! Pronta, Kira! Muito bem! Tem que tomar inteira! Porque também é muito nutritiva! Agora é o kiwi! Ah, bem! Você estava com fome! É a vez do Max! Você está bebendo muito rápido! Agora só temos o sabor à mora! A verdade é que também me deu vontade de experimentá-las! Pronto! Já terminamos! Uau! Mas se eles adormeceram... É melhor eu levá-los para a cama! Ah, como são lindos nossos animais de estimação quando dormem! Bons sonhos, crianças! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Abertura